Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. 清水 Se terminou, não vou voltar Você é esse, coloca em seu lugar Vote, que sei, vou te falar E com você eu não quero mais voltar Por quê? Ei Zei, ei Zei Você é esse, coloca em seu lugar Esse é esse, esse é esse E com você eu não quero mais passar por quê? Esse é esse, esse é esse Você é esse e coloca em seu lugar Esse é esse, esse é esse E com você eu não quero mais passar por quê? Se terminou, não vou voltar Você é esse e coloca em seu lugar Vou te dizer, vou te falar E com você eu não quero mais voltar por quê? Esse é esse, esse é esse Você é esse e coloca em seu lugar Esse é esse, esse é esse E com você eu não quero mais passar por quê? Esse é esse, esse é esse Você é esse e coloca em seu lugar Esse é esse, esse é esse E com você eu não quero mais voltar por quê? P.G. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E com você eu não quero mais passar por quê? Eu não quero mais passar por quê? É esse e coloca em seu lugar Você é isso e coloca em seu lugar Você é esse e coloca em seu lugar Tchau.